E eu não sei se vai ser do seu interesse, sabe? Fale logo, Nastássio, o que é? Aqui, espi, e eu vou falar. Naquele dia que eu estive lá em Pau Dário, com o Coronel, e eu tive uma prosa cumprida com o Chico da Vênção, sabe? Sim, bem. O Chico me disse que a Azuca mal a Tobia, que eles quase brigaram. E que o pai e a mãe dela estão preocupados com o noivado dos dois, sabe? E o que tem isso? O Chico me disse que a Azuca não está nem mais ligando para a Tobia. E que se a Bina está desconfiada, que a Azuca está apaixonada por outro. O que eu tenho a ver com isso, Nastássio? Você não saiu de cavalo um monte de vez? Não saiu? Andaram conversando um monte de vez também? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não fique por aí pensando bobagens. Bobagem? Eu? Eu tenho tudo de guarda, ué. Nastássio, eu respeito muito a Azuca. Fique você sabendo disso. E quero que ela seja feliz com o Tobias. Que é um bom rapaz. Claro, claro, claro. E eu só comentei isso com o doutor por causa que se o Tobias desconfiar que a Azuca está apaixonada por outro, ele é capaz de dar fim ao infeliz. Iniciência, doutor. Vamos dar um pulo até a fazenda do Coronel Bonan. Ele vai poder ajudá-lo. É, capitão. Seu Chechel foi dar queixo na polícia. As coisas vão complicar para o seu lado. Não devia ter batido tanto no homem. Mesmo tendo lá suas razões. Bati foi pouco, seu ligado. Ele merecia ter apanhado muito mais. Ele vai querer me processar, capitão. Isso eu quero ver. Hoje eu vou comparecer perante o juiz para testemunhar a favor do seu Felício naquela ação. E vou falar algumas coisas a mais daquilo que eu tinha preparado para dizer. Ora, o senhor vai dizer o quê? Que ele e o Justino estão mancomunados nessa história. Que isso foi safadeza dos dois. O senhor vai acusar o seu Chechel? Ele deve ter adulterado o livro de registro para ficar diferente da escritura que o Justino tem. E isso, pelo que me consta, é crime. Bom, bom, vamos logo para a fazenda do coronel. Eu não estou gostando nada dessa história. É, adulterar documento é crime. Se a gente puder provar. O amigo vai começar uma guerra aqui em Vila da Mata, hein? Começar não. Já comecei. Vambora. Obrigado pelo café, retinho. Pode ir. E aí, mas que dia sossegado de bão, né? Você vê. Já apaguei o pessoal tudo. Está tudo muito contente. Olha. Estou com a consciência leve, leve. Pois eu ainda estou preocupado com a ação do seu Felício. Primo. Não carece você ficar preocupado, não. Sabe o quê? Não carece, porque... Ele nem conseguiu arrumar um advogado para defender os interesses dele. É. Isso é. Isso é cenário, porque ele está perdido. Eu quero resolver essa situação logo, primo. Para poder voltar para casa. É, primo. Você não pode voltar para o Rio de Janeiro. Você ainda não está curado, não, senhor. Estou bem, primo. Estou bem, de verdade. A não ser aquele dia que eu exagerei debaixo daquele sol. Não tive mais febre. Nem tossir, eu estou tossindo. Quando eu chegar ao Rio de Janeiro, primo, eu vou me submeter a outros exames. E eu tenho certeza que essa lesão vai ter cicatrizado. Mas por que você está desse jeito agora? Falando em voltar assim para o Rio de Janeiro. Me diz, aí. Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo? Não, não aconteceu nada, não, primo. Eu apenas quero retomar a minha vida. Já descansei muito. Oi. Licença, coroné. Fala, Tugueira. Posso falar com o senhor um minuto? Diga, homem. Eu queria pedir para o senhor para me deixar passar o sábado e o domingo lá em Paudaio para resolver aquela questão do meu casamento com a Azulca. Estou querendo adiantar a data do casório. Bom, está certo. Pode ir, Marquinhos. Esteja de volta segunda bem de manhãzinha, hein? Porque eu mais a família vão passar uns dias na cidade e eu sei que o Tomé tem que estar aqui para tomar conta da fazenda enquanto estou fora. Pode deixar que eu vou madrugar na estrada, padrinho. Está certo. Então vai. O doutor está aborrecido com alguma coisa? Não. Claro que não. Ele está falando que vai voltar para o Rio de Janeiro assim que ele resolver ter o assunto aí com o Cornelcio Zeno. Ah, não me diga que o doutor não vai estar aqui por causa da hora. Pá. É, Tobias, acho que não for demorar muito. Não, não vai demorar não, doutor. A gente ganha ação num dia e eu caso no outro. Hum. Pai. Hum, 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 hum. Não, não vai demorar não, doutor.